Fala aí pessoal, eu vou estar mostrando hoje como você está passando qualquer arquivo do seu TV Box para o seu pendrive ou do seu pendrive para a sua TV Box, procedimento também feito com cartão de memória ou com HD externo então fica aí até o final do vídeo para você ver como é rápido e simples Bom pessoal, já estou com o meu pendrive aqui, vou plugar ele na minha TV Box eu estou utilizando uma TV Box da Tanix, uma TV Box muito boa, tem review dela no canal posso estar plugando agora ou depois, já vou plugar em qualquer porta USB, tá bom? Vou estar vindo aqui na Play Store e vamos estar instalando o gerenciador de arquivos, tá bom pessoal? E vamos estar baixando este aqui, tá bom? Esse gerenciador de arquivo aqui ó, Fili Manager Plus Agora que você já baixou aí na Play Store, vamos estar abrindo e dando as permissões necessárias aí Vamos avançando E ele já vai aparecer aí ó, o meu dispositivo, que é o meu pendrive de 4 GB Aqui é um cartão de memória que eu tenho na TV Box E aqui é o armazenamento principal aí das pastas da TV Box, ok? Vou entrar no pendrive Eu utilizo um teclado aqui ó pessoal Muito bom pra TV Box aí, se você não tem, adquira um Lá no canal tem vídeo mostrando como usar esse teclado aqui Todas as funções dele aí pra você Eu tenho duas pastas aqui que eu coloquei no meu pendrive Que é essa pasta app São três aplicativos E tenho aqui papel de parede, ok? Vou estar abrindo aqui ó, papel de parede Pra copiar a gente vai segurar o OK em cima dele Vou segurar o OK E agora ele vai me dar as opções aqui embaixo Copiar, recortar, renomear, excluir ou outras Então eu vou copiar, tá bom? Agora vamos navegar pro lado Que ele já vai entender que eu quero navegar aqui embaixo Vou copiar Arquivo copiado Vou voltar aqui no meu controle Na setinha Volto mais uma Vou lá no meu armazenamento principal Vou dar um OK pra entrar Vou vir aqui ó Nas imagens Vou descer E vou navegar até colar Pronto, ele já fez a cópia de todas as imagens aí Pro meu armazenamento interno Assim também eu posso estar copiando da TV Box para o pendrive Posso vir aqui na TV Box Venho em Downloads Posso estar selecionando um aplicativo Vindo aqui, navegando até copiar Voltar Vou lá no meu pendrive Ou cartão SD ou HD externo Vou vir na pasta principal do meu pendrive Em apps Vou navegar até aqui embaixo E colar Pronto, feito a cópia aí para o meu pendrive Posso estar saindo O aplicativo vai instalar E uma dica bônus aí pessoal Para você aí Está fazendo isso via rede também Esse gerenciador de arquivos Ele tem essa opção aqui ó Acessar a partir de um computador Onde podemos estar Vindo aqui ó Acessar a partir de um computador Vou remover a senha aleatória Vou vir aqui em iniciar Você vai lá no seu computador Abre o Explorer do seu computador Ou seja Abra qualquer pasta do seu computador Lá na barra de pesquisa Você vai digitar este endereço Este nome E esta senha Vou conectar lá para vocês verem Já aqui no meu computador pessoal Você pode estar abrindo qualquer pasta aí Vai digitar o IP que apareceu lá no TV Box para você E vai dar um Enter Ele vai aparecer essa página aí para você Você vai digitar o nome de usuário Que aparece na sua TV Box E a senha que está aparecendo lá Você pode personalizar essa senha também Vou vir aqui agora e fazer login E está aí ó pessoal Ele já abriu todas as pastas que tem na minha TV Box Ou seja Esta é a pasta da TV Box Este é o meu pendrive E este é o cartão de memória Posso vir aqui na pasta E mostrar para vocês que as imagens da TV Box Que eu passei para a TV Box Já estão lá Só vai dar para visualizar as imagens Se eu copiar para o computador Vou copiar aqui ó para a área de trabalho E eu já posso aí copiar os arquivos da minha TV Box Para o meu computador via rede também Beleza pessoal? Esta é uma ferramenta que dá para você Aproveitar muito bem aí Este gerenciador de arquivos Tanto para você fazer o procedimento manualmente Via pendrive, cartão de memória ou HD externo Ou então você pode estar fazendo dessa forma aqui Que eu estou fazendo via rede, tá bom? Direto no seu computador ou notebook Para finalizar é só você voltar lá na sua TV Box É só você vir aqui ó Interromper serviço E você já vai interromper o acesso lá no computador Beleza pessoal? Então é isso aí Se você quiser mais dicas de TV Box Como deixar a sua TV Box bonita igual a minha tá Passa lá na playlist de TV Box Que vai ter alguns tutoriais lá com o launch Para você, aplicativos top Para você estar personalizando aí Instalando e turbinando a sua TV Box Vou ficando por aqui Não se esqueça aí de deixar o seu like Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Um forte abraço Deus te abençoe Se inscrever no canal